O nosso programa recebe aqui a advogada Josimara Ruiz, que é advogada da família do empresário, que foi morto numa casa noturna em Araraquara durante o final de semana, e que a informação, a denúncia, que consta em boletim de ocorrência, é que ele foi espancado por seguranças dessa casa noturna. Doutor, eu quero agradecer aqui a sua entrevista e pergunto, a defesa já conseguiu informações, já conseguiu também avançar na busca de materialidade que possam levar ao esclarecimento desse caso. O que a polícia já informou à defesa da situação desse caso em que o empresário acabou sendo morto? Para a família, para a defesa, não há dúvida de que ele foi espancado pelos seguranças dessa casa noturna? Esturado, esclarecer o que de fato aconteceu aí com o Fábio, porque foi uma morte inesperada, ele era um jovem de 39 anos, muito saudável, cheio de vida, de alegria de viver, estava lá para se divertir, né? E inesperadamente aconteceu esse evento aí, que está envolto em uma série de circunstâncias que precisam ser melhor esclarecidas. A polícia tem trabalhado bem, a família também tem se empenhado em contribuir aí, trazendo testemunhas, né? Que viram ali o momento inicial da discussão, da contenção, da ação inicial dos seguranças ali em relação ao Fábio. E de fato, parece que teve ali algum excesso, né? Isso está sendo apurado pela polícia, várias testemunhas foram ouvidas, muitas perícias estão para ser concluídas, por exemplo, o laudo necroscópico, o laudo de local, a degravação das câmeras de segurança, para que a gente possa, então, chegar ao que de fato aconteceu com o Fábio, porque essa morte precisa ser melhor esclarecida. O Fábio Luiz Alves Gaspar tinha 39 anos e estava nessa casa noturna no centro de Araraquara. O crime aconteceu durante a madrugada de domingo, não é, doutora? Isso, de sábado para domingo, já era domingo. Agora, a defesa conseguiu alguma informação do que teria provocado esse desentendimento entre o Fábio e os seguranças da casa noturna? Na verdade, não, assim, não teria um motivo claro até agora. A gente está também buscando entender, né? Porque teria sido dito aí por parte da equipe de segurança, quando ouvida no flagrante, que o Fábio estaria causando confusão, mas outras testemunhas disseram que não, que ele estava apenas do jeito dele normal de ser, que era uma pessoa alegre, expansiva, né? E, lógico, estava na noite, se divertindo, provavelmente tinha feito uso de álcool, então é natural que estivesse um pouco mais alegre, porém, nada que justificasse a abordagem tão truculenta como foi de fato. Teve um episódio de quebrar uma garrafa de uísque, que isso de fato aconteceu, né? Mas o que levou a essa ação de realmente jogar essa garrafa de uísque no chão, a gente não entendeu até agora, porque o relato das pessoas que estavam próximas ao Fábio é de que ele estava tranquilo, apenas se divertindo. A informação, Ed Júnior, que com o simboletim de ocorrência, você teve acesso a essa informação, é que ele foi contido pelos seguranças, e que depois foi socorrido já com sinais de espancamento, e acabou morrendo. A informação é que ele teria sido colocado para o lado de fora, onde ele teria convulsionado, ou tido algum agravamento da situação, e onde ele foi levado. Mas existiam poucos detalhes, assim, com relação, mas como bem falou a doutora Josimara, com relação à questão do laudo, as perícias, tudo tem que ser muito verificado para poder identificar se havia esses ferimentos, que tipos de ferimentos que eram, e, obviamente, a degravação das imagens de câmera, de monitoramento, tudo isso é importante para poder identificar o que aconteceu. A polícia civil já deve ter analisado essas imagens, porque isso aconteceu no final de semana. Nenhuma resposta mais precisa da polícia civil, doutora? As imagens, elas estão com o Instituto de Criminalística, né? Elas foram apreendidas, teve uma busca e apreensão na casa noturna, as imagens estão em poder da polícia, e está sendo feita uma análise criteriosa da sequência dos fatos. Então, a polícia ainda não divulgou nenhum material, está tudo sob análise, porque é uma questão muito delicada, envolve muitas pessoas, né? Não dá para ser precipitado, tem que fazer uma análise criteriosa e conjunta de todos os elementos. Agora, quando a gente fala de uma casa noturna... Sim, porque quando a gente fala de uma casa noturna, várias pessoas estão no mesmo local quando acontece ali um desentendimento, um tumulto e os seguranças precisam agir. Não tem testemunhas que viram a situação e que prestaram depoimento, que estão contribuindo com a investigação da polícia? Alguém que disse, olha, eu vi que isso aconteceu, ou ainda não? A gente tem testemunhas que viram o momento inicial, né? Em que teve ali o episódio da garrafa quebrada e dos seguranças vindo de uma forma muito truculenta pegar o Fábio e retirar ele dos olhos das pessoas. Os colegas que estavam próximos dele imaginaram que ele teria sido retirado da balada. Foram saber da morte do Fábio às nove horas da manhã. Eles não viram o Fábio passando mal, eles só viram o Fábio sendo retirado de uma forma brusca, várias pessoas da casa segurando ele, inclusive sendo submetido a golpes, murros, né? E retirado, colocado numa sala separada que os colegas imaginaram que era a porta de saída. Mas o Fábio ficou por ali por bastante tempo até ser, de fato, retirado pelo SAMU. Doutora, é o seguinte, nós tivemos, obviamente, que precisa ser apurado, fazer uma pergunta para a doutora, com relação nas postagens e quando a reportagem foi por ar também nos portais da cidade, aqui também no nosso portal Morada, alguns comentários de usuários das redes sociais falando, obviamente, que são informações que podem ser desencontradas ou não, mas não foram uma pessoa, foram várias pessoas comentando que o Fábio tinha uma certa restrição para poder entrar nessa casa noturna, por conta de problemas anteriores. Eu não sei se isso procede, se a doutora tem alguma informação, e de que por problemas anteriores, obviamente, independente disso, nada justificaria aí esse tipo de atitude se foi assim que aconteceu. Mas a doutora tem alguma informação sobre essa restrição anterior nessa casa noturna? Sim, teve um episódio que é do meu conhecimento, que a casa noturna realmente impede algumas pessoas de entrarem após alguma situação aí que gere esse entendimento por parte da casa noturna. Teria tido alguma coisa relacionada ao Fábio que ele não foi devidamente comunicado, esclarecido a respeito disso, ele tentou entender, né, se ele não poderia entrar, então teve uma insistência de comunicação por parte do Fábio, querendo saber se ele poderia entrar ou não e se não, por quê. E a casa noturna, então, como não dava essa resposta clara, o Fábio acionou a justiça e acabou recebendo até uma indenização da casa noturna, né. E depois disso, a justiça então determinou que ele poderia ter o acesso livre porque não tinha ficado aí determinado por parte da casa noturna qual seria o impedimento claro de que Fábio não comparecesse, né, não pudesse entrar. Então, a justiça entendeu que o Fábio não, que a casa noturna não teria comunicado ao Fábio devidamente qual seria esse motivo, então, por isso, não era justo impedi-lo de entrar e também determinou que a casa noturna pagasse uma indenização. Aconteceu isso, sim. Então, a gente agradece aqui a participação da doutora Josimara Ruiz, que é advogada de defesa da vítima, advogada da família, desse empresário, o Fábio Luiz Alves Gaspar, de 39 anos, que foi morto nesta casa noturna. A gente agradece a sua participação aqui no nosso programa, viu, doutora? Tá certo. Eu posso fazer só mais uma colocação? Porque, como foi dito aí pelo colega, a questão das informações trazidas pelas redes sociais, né, de que esse não seria um episódio isolado de eventualmente colocar um usuário, um frequentador da casa noturna num ambiente, assim, reservado, onde aconteceriam coisas, né, que não é do padrão aí de segurança acontecer. Isso chamou bastante atenção também da família, até por isso a gente está insistindo em buscar informações, esclarecer, porque, de maneira nenhuma, essa é uma prática que se aceite, né, ainda mais diante desse resultado lamentável aí e inesperado. E, com certeza, as provas vão elucidar o que de fato aconteceu, porque não só a família do Fábio, mas toda a sociedade merece uma resposta, né, a gente vai para uma casa noturna para se divertir, ninguém espera sair de lá sem vida. Mais uma vez... Sim, claro. E, mais uma vez, agradeço aqui a sua participação.